Fala aí, gente, meu nome é Maria, hoje eu tô aqui pra jogar PUBG Mobile aqui com vocês, e é isso aí, mano, eu espero jogar bem, eu não sei se eu vou jogar bem, porque eu não sou pro player, mas... Eu tento jogar bem, então é isso, eu não vou colocar esse vídeo na série de jogos diferentes, porque talvez eu faça mais vídeos, devia ter feito a mesma coisa com a serezinha de Brawl Stars, que eu coloquei, tipo, tudo nos jogos diferentes, mas o de PUBG provavelmente eu vou trazer mais, então eu não vou colocar na série de jogos diferentes, não. Então aqui, eu tenho que achar um lugar bom pra cair, não dá pra pular agora, não, não, nossa que burra, mano, vamos ver qual avião vai ser, nossa, mano, sempre vem uns aviões bem loucos, será que dá merda eu pular nessa ilha? Acho que sim, né? Um carinha falou aqui, mas não dá pra mim falar, não dá pra mim usar o microfone, então ele vai ficar um pouquinho no vácuo, porque eu não consigo gravar e falar com alguém no PUBG, ok, onde é que eu vou cair? Cara, tá um... Vamos pular, cair na área mais improvável, assim, não sei, improvável, como é que se diz, mas eu vou cair ali naqueles negocinhos ali, eu acho que tem coisa ali. Um lugar horrível, eu espero que seja um lugar horrível, porque eu não quero cair onde caia muita gente, é muito ruim sempre cair onde caia muita gente, sério, eu odeio. Sou uma pessoa que gosta mais de jogar na surdina, sabe, tipo, chegar escondida, mas depois que eu comecei a jogar com os amigos no PUBG, eu não sou mais assim, eu vou, acho que é lutear o jeito que eles falam, não sei como é que eles falam. Eu sempre vou, né, avanço. Nossa, mano, olha que gráfico maravilhoso, velho, eu tô com gráfico no médio e tô usando o gráfico de cinema, tá? Peguei aqui uma arminha mais ou menos e uma arminha de pra perto, melhor de perto, sabe? Ela dá mais dano quando você... Opa, acho que essa UMP9 é melhor, né, que essa aqui. É, eu não quero atirar pra testar. 9mm, opa, vou trocar. Aí, pronto. Melhor, isso aqui é melhor, eu acho. Eu acho, tá? Eu não conheço muito sobre as armas daqui. Pegar uma granadinha. Opa, um kit sempre muito bom, né, muito útil. Espero não morrer logo de começo. Mochila. Aí, num lugar com bastante coisa aqui. Ih. Cara ali. Ixi. Eu vou lá. Aí. Capacete. Ai, meu Deus. Que medo, que medo. Calma. Ai, que dor nas costas. Tô aqui torta, mano. Acho que esse vídeo vai ficar bem longo. E as partidas geralmente são bem longas. A não ser que eu morra muito rápido, né, mas... Tomara que eu não morra muito rápido. Tá bom, eu quero sair dessa casa. Tá, eu peguei os itens mais úteis. Tem que procurar pra ver se não tem ninguém aí aqui perto, sabe? Nove milímetros. Granada. Eu sempre pego essas granadas de cortina de fumaça, mas eu nunca uso. Pegar gasolina pra ficar sempre bem preparada, né? Hoje eu tô com uma mochila muito boa. Pelo amor de Deus, eu não posso morrer. Nove milímetros? Eu não preciso de nove milímetros, não. Não preciso, mano. Por que que não aparece pra mim? Tá aqui. Tá, uso calibre 12. Calibre 12. Não gosto muito dessas armas de atirar perto. Mas é útil quando tem cara, tipo, muito perto de ti. Tipo, muito mesmo. Que nem naquela situação ali. Granada. Opa, nossa, um colete ótimo. Só falta um daqueles capacete nível 3, sabe? Tô me ajeitando aqui na cama, tá, gente? Então, por isso que eu fiquei parada aí. Tinha uma trouxa. Beleza. Cadê a área? Nossa, eu tô bem no meio da área. Então, eu tô muito safe, cara. Tô muito safe. Mas eu não gosto de ficar parada, né? Claro que não. Eu queria pegar um carro aqui. Não vai ter carro. Queria uma moto! Mano, eu adoro pegar moto no PBG, cara. Sinceramente, nossa senhora. Eu amo andar de moto nesse jogo. Porém que, tipo... Moto é muito fácil pra tu levar tiro e morrer, sério. Pra ser atropelado também com a moto, né? Vamos ver o que que tem ali. Eu não tenho roupa aqui, mano. Eu não tenho roupa. E nenhuma mira boa não tenho, né? Ah, tá mais ou menos boa a mira. Mas não é das melhores, né? Deixa eu ir lá. Opa! Olha o que encontramos aqui. Uma motoca, mano. Vou pegar, né? Nossa senhora. Vamos pra cá. Não gosto de morrer atropelada pelos outros no PBG, mas eu gosto de atropelar os outros. Opa! Porém que eu não sou muito, tipo... Que nem aqueles carinha lá. Zé Carrinho. Acho que é o nome. E, nossa senhora, eu bati muito feio a minha moto ali. Será que dá pra andar? Dá, né? Dá. Nossa, claro. Tá bom. Vamos ver o que que tem lá naquela casinha lá. Tá ruim de freio. Também porque eu apertei pra ir pra trás, né? Combustível eu já peguei um. Que eu pego sempre só pra garantir um. Tá, isso aqui não tem dois a andar, não? Mano, a moto no PBG não para, velho. Aqui. Só ver se não tem cara, né? E a moto continua levantando e caindo, cara. Tá, eu acho que alguém já passou por aqui. Tá bom. E a moto continua caindo. Ui. Mano, para, querida. Para. Vamos ver pra onde é que eu vou. Vou ir lá pro quarry lá, aquele. Aqui. Vou seguir a estrada. Não é muito bom seguir a estrada porque é muito caminho aberto, assim. Não sei se vocês entendem, tipo. Mas vamos lá. Não precisa ser necessariamente na estrada, né? Eu posso invadir um pouquinho a rua aqui. Porque não tem muita... Ai! Não! Nossa senhora. Eu jurei que eu ia bater, meu Deus do céu. Dá pra fazer grau aqui? Acho que não, né? Uh! Eu já tentei fazer. Ó, não dá, mano, ó. Não dá! Como é que faz? Deixa eu ver se eu tô indo... Eu tô indo pro caminho certo, né? Ih, lá, lá é um carro, né? Acho que é melhor eu largar a moto porque chama muita atenção. Nossa senhora. Meu Deus do céu! Esse foi um grau invertido. Ai, gente do céu. Vamos ver o que que tem aqui. Hum... Eu queria matar... Tá, ok. Isso não é muito agradável de falar. Coronha. Hum... Tô ficando com dor no meu pescoço de ficar olhando pra baixo aqui no celular. Onde é que estão as pessoas nesse jogo? Tem 52 pessoas vivas. Eu não achei nenhuma. Quer dizer, eu só achei uma. Olha ali a água. Vamos lá nadar, mano. Vamos lá nadar. Acho que não tem nada pra fazer. Ninguém pra matar. Quero muito matar. Credo, mano. Isso é muito horrível de falar. Dá pra pular aqui? Dá? Vamos lá. Vamos lá porque a gente não vive só de matança. Dá pra nadar aqui? Eu acho que é bem rasinho, né? Ah, não vai dar. Não dá, mano. Que triste, velho. E se eu deitar? Ah, não dá. Mano, triste. Tem que ser mar. Tem que ser mar mais alto. Mano, devagar na água, né? Aqui dá? Acho que não. Óbvio que não vai dar. Poxa. Queria tanto nadar aqui. Olha que gráfico maravilhoso. Adoro. Vamos tentar passar por esse tronco aqui. Já que não tem nada pra fazer. Olha que top, mano. Eu passei pelo tronco. Nossa. Não quero pegar a moto de volta. Quero superar as dificuldades. Pera que eu gosto muito dessa moto, mano. Credo. Adoro. Eu quero matar. Vamos ver se tem ninguém aqui. Mano, de que adianta jogar pub sendo que não aparece ninguém? Opa, Matinho. Você me fez pensar que era alguém. Vamos lá pra aquele morro. Morro, entre aspas. Vamos pegar a moto, não. E lá, o que que tu lá? Não, não, não é ninguém. Nossa. Nossa, tá tipo... Tá diferente o jogo, tipo... O gráfico tá um gráfico mais, tipo... De tarde, assim, sabe, gente? Ih, lá tem casa. Queria ficar aqui olhando pra ver se tem alguém, mas... Eu fiquei em casa. Não foi aquele lugar ali que eu caí, não? Deve ter sido. É, eu tô ficando louca. Não sei, eu só queria achar alguém pra matar. Drop. Lá. Ouvi passo. Ou eu tô ficando louca? Tô. Acho que o drop caiu pra lá. Ou não caiu ainda. Vontade de atirar. Pei, pei. Eu acho que o drop caiu... Pra lá, porque eu vi uma... Coisa lá. Será que eu vou pra lá? Eu vou pra lá, mano. Eu falei que eu tinha ouvido passos? Nossa, eu peguei uma mira muito boa. Vamos pegar... A roupa dele aqui. Tá bom. Acho que a arma dele não era melhor que a minha, né? Não sei. Não lembro onde é que caiu o drop. Nem sei se ele caiu lá. Como é que custa olhar? Até agora nem precisei me preocupar com a área segura. Eu devia ter caído num lugar mais longe da área segura. Aí eu ia ter mais coisa pra matar, mas... Pra matar não, pra... Pra me preocupar. Eu ouvi passos, mas ok. E eu, inclusive, acho que eu consegui uma mira. Não, não. Não, não consegui. Cadê? Tá aqui. Bem melhor. Não consigo ver ninguém nesta vasta área. Cadê o drop? Não era por aqui, não? Enfim. Vamos aproveitar a viagem já. Olhar o que tem aqui dentro. Tem vários modos aqui de jogo no PUBG, gente. Dá pra jogar junto com pessoas. Dá pra jogar um negócio lá de zumbi que eu joguei. Teve uma vez que eu ganhei em primeiro. Foi muito legal. Só que, tipo... Eu não sei. Dá um desespero jogar. É porque, tipo... Tu tem que esperar ficar de noite e daí vem zumbi. Aí tu fica atirando no zumbi. Só que, tipo... Tem uns que são muito fortes. Aí tu fica desesperado e tem cachorro também. É muito legal, muito legal. 28 vivos. Eu só queria que aparecesse umzinho pra mim matar. Aí esse umzinho aparece e me mata. Nem precisei usar kit nem nada. Triste, né? Eu preciso gravar mais pra BRG. Em momentos, tipo... Que aconteça muita, muita coisa. Não momentos tipo esse. Não acontece nada. Ok, eu não consigo passar por essa janela. Eu não acredito. Eu acho que eu consigo. É eu que sou trouxa mesmo. Cadê? Mano, cadê o Doropra aqui? Caiu? Já? Ah, não sei. Eu não entendo desses drops. Olha que gráfico, gente. Da área. Não tenho nada pra fazer. Eu tô meio que no meio da... Nossa senhora, marquei. Tô um pouco aqui no meio da área. Um pouco não. Tô um pouco pra lateral. Nossa senhora, meu olho tá começando a doer. Eu tô olhando muito perto do celular. Não sei lá. Tem que procurar os caras, né? Pra que eles não vêm. Mas tem só duas pessoas. Ó o Dorop lá. É Dorops? Vamos pra lá. Vamos ver se... A gente consegue pegar o Dorop. Talvez, não sei. Acho que já devem ter pegado. Eu fiquei parada por um tempo aqui e não aconteceu nada. Outro drop, tá vindo aí? Escutando o barulho do avião. Já devem ter pegado o drop que caiu aqui. Então, né? Caiu aonde? Ah, mano. Eu tô ficando estressada com esses drop, né? Eles estão... Tô trolando. Ah, não era drop, não. Nossa, eu sou muito burra. Não foi drop, não. Foi um carro que pegou fogo. Mas se tem carro pegando fogo, tem gente, né? E cadê essa gente? Não aparece. Eu tô indo em direção a... A parte em que a área termina. Se eu sou trouxa. Eu não devia estar fazendo isso. Ai, eu tenho muita vontade de atirar nesses aviões. Mas, tipo, se eu atirar, não... Não acontece nada, né? Vamos... Eita. Vamos mais pro meio da área. Que, no caso, é mais pra cá. Opa, um lugarzinho, uma vilazinha, uma cidadezinha, um... Inha. Melhor ficar no alto do morro, né? Estratégia. Ai, ai, que mentira. Não é estratégia, é só... Só um modo de jogar. Não vai sentir. O sujeito que eu falei. Tem gente que gosta de ficar em alto de morro. Tem gente que gosta de... Ruxar mesmo. Que nem um louco pra lá e pra cá. Mano, de novo, esse avião, cara. É mais legal jogar em... Em quatro... Pessoas. Na minha opinião. É melhor, é mais divertido. Nossa, a área tá muito pequena. Tem dezesseis vivos. Eu tô jogando pub há mais ou menos uma semana. Eu acho. Menos de uma... Não. Foi... É, uma semana. Na verdade, eu já conhecia a PBG. É, tipo... É muito famoso, né? E... Cadê? Ele tá escondido. Uh, jogou aqui. Beleza. Você acabou de mostrar sua localização, que eu não consigo achar. Ele tá muito bem escondido. Ih, é névoa. Granada de névoa. Inclusive, eu tenho, mas eu não uso. Ele andou. Vamos? Droga. Finalmente vou usar meu kit Parabéns pra eles Soube usar Soube usar suas granadas Eu pelo contrário Tenho que começar a usar Porque eu não uso Eu só uso arma na hora da Na hora da pressão Eu só consigo atirar Da pressão Entre aspas Nossa área tá muito pequena 14 vivos e 3 abates Ai meu coração tá acelerando 13 vivos De todo jeito teve uma briguinha ali Vamos gente Vamos gente Vamos gente Aparece gente Eu devia sair que nem uma louca por aí Correndo Mas seria muito arriscado É o que eu tenho vontade de fazer É Mas é arriscado É E a área vai chegar aqui Tartinha de mim Me viu Não Não E aí Lá Toga de tiro lá Nossa senhora Nossa senhora Eu errei Eu errei E muito feio Para de se mexer Droga Eu atirei no ar Droga Beleza Ele tá andando de carro Beleza Ele pode muito bem me atropelar Tem 9 vivos E eu mostrei Muito Muito mesmo A minha localização Sendo que eu não consegui matar ele Se eu conseguisse matar ele Até ia ser um pontinho a mais Mas Já que eu não consegui Não foi muito bom A área tá fechando muito Drop Vamos ver Quantos vão pra lá Ó Já saiu o sinalzinho Gente O sinalzinho do drop é vermelho E eu me enganei Ok Eu preciso ir pra área segura Mas o que é isso? É gente Não Isso não é gente Mano O que é isso Mano Eu não enxergo Será que vai ter gente Que vai lá no drop? Eu não vou lá no drop não Tô muito bem de item já Seria só dar a minha vida em vão Ir pro drop O cara que não tira o leotório Sei lá Enfim Não vou ligar muito Porque ele não me viu Eu acho A área tá muito 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 pequena Nem seria muito bom Eu tá vindo pra área agora Ou seria Não sei Enfim Não É isso aí gente Eu jogo na surdina Às vezes acabo mostrando a localização Sim, claro Sempre tem Sempre Eu não devia ser tão na surdina assim não Eu acho que eu devia me Me libertar mais, né Caminhar mais por aí Andar mais De moto De carro Pegar um jipe, né Um jipe reneguei Tá, eu só fico aqui usando minha mirazinha Abaixadinha Então eu vou ficar em pé Pra que as pessoas me vejam Aí elas me atirem Daí eu saiba onde é que elas estão Daí eu atire também Uh Olha que trouxa Nossa, eu fui mais trouxa ainda de não acerto Nossa senhora Quase me matou, mano Meu Deus do céu Nossa, eu preciso curar agora Um capacete 3 aqui, né Mas pegar ele Tipo, não vai adiantar muito Vamos pegar a roupa dele Porque ele tá acabando A área se fechou Mas ainda Tem 4 vivos Eu matei 4 E eu escutei Aqui Foi pra lá Vamos beber um energético Vem aqui Eu não levo dano aqui, né Ui Ui, 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 ui Onde é que tá? Onde é que tá? Nossa senhora Tava nas minhas costas Ele tava muito camuflado, cara Nossa Caramba Esse aí eu acho que vai ganhar Eu vou assistir ele Nossa, eu acho que ele vai ganhar Nossa, ele vai pegar todos os meus itens Pelo menos eu fiquei em quarto Eu não fiquei num lugar tão ruim Mas, poxa Eu podia ter ficado em primeiro, né Fui tão cuidadosa Só que eu não vi ele Ele tava muito escondido Ele tava Ele tá com essa roupa camuflada, cara Essa roupa camuflada É difícil E ele vai morrer pra área Não, né Não, ele tá muito bem de vida E ele tá pegando meus itens Fiquei triste que eu morri Mas não foi uma posição tão ruim Querido, sai daí, né Eu não sei pra que serve o energético Num pub Ah lá, ah lá, ah lá Tem cara lá Nossa, que mira boa, cara Meu Deus Nossa Mas ele sabe errar mesmo, né Que ele tem uma mira boa Mas ele é ruim na mira, né Atirou no chão inteiro Vai aí, agora Nossa Mas também é difícil essa arma Porque ela vai pra cima Quando tu atira Atirou no pé da criatura O pé não no joelho E agora ele perdeu O carinha que correu, né Falta de atenção Tá lá, ó Tá lá, gente Lá Não sei se vocês estão vendo Mas tá lá na frente Lá Correndo Não, querido Mais pra esquerda Mais pra esquerda, cara Você tá procurando No lugar errado Esquerda Esquerda Mano, ele não enxergou o cara O cara tava correndo Na cara dele Tem dois vivos Isso, ele tá pra ir Acho que ele entrou Naquela casinha, cara Não sei Eu acho que ele vai ganhar Porque Ih Não vai ganhar, não O carinha meteu um tiro nele, ó Perdeu Perdeu Mais do que metade da vida Agora ele tá se curando Impossível Aquele carinha ter visto ele Mas nossa Olha que olho de águia Enfim Eu quero ver quem vai ganhar E a área tá fechando Ele tá fora da área Ele vai levar dano Porém que a área Não dá muito dano, não Eles vão ter que ir pro meio Vão ter que lutear Acho que é lutear O que eles falam Vai, mano E aí, ó Já tá Nossa A área tá tirando Bastante vida até Ah lá, lá, lá Lá na frente Lá na frente Vai Nossa Morreu Nossa O outro carinha Ganhou, cara Nossa Muito bom Pelo menos eu fiquei no top 10 Em quarto lugar Foi muito bom Espero que vocês tenham gostado Dessa partida de PUBG Se você gostou Dessa hashtag LikeAmazing Provavelmente eu vou trazer Mais partidas aqui Jogando de modos diferentes É claro Trazendo também O joguinho lá Dos zumbis Do PUBG Que também é bem interessante Deixe seu hashtag LikeAmazing Compartilhe E inscreva-se E é isso Tchau 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 Tchau